O presidente Jair Bolsonaro acaba de confirmar o cardiologista Marcelo Queiroga como novo ministro da saúde. Bolsonaro tinha conversado com Eduardo Pazuello no fim de semana e avisado o ministro da saúde sobre a intenção de trocar o comando da pasta. O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, veio ao Palácio do Planalto no fim da manhã para uma reunião fora da agenda de Jair Bolsonaro. O presidente quis falar com Barra Torres depois que a conversa com a médica Ludmila Rajar não evoluiu para que ela aceitasse o comando do ministério. A cardiologista, que está na linha de frente do combate ao coronavírus, teve encontro com Bolsonaro no domingo e nesta segunda. Pela manhã, na conversa com apoiadores, o presidente evitou falar sobre a saída de Pazuello e novamente criticou a política de isolamento. A política do fica em casa, feche tudo e destruir milhões de empregos, a consequência está aí. Todo mundo é responsável. Agora, quem é que está com essa política excessiva do fica em casa? Não sou eu. A médica Ludmila Rajar afirmou que desde que conversou com Bolsonaro, vem sofrendo ataques pela internet e que houve uma tentativa de invasão ao quarto de hotel onde ela ficou hospedada em Brasília. Eu tive o meu celular publicado em vários grupos de WhatsApp, Brasil afora. Eu tive duas tentativas de entrada no meu quarto do hotel durante a noite. Então, assim, coisas absurdas, indescritíveis. Por causa da indefinição sobre a troca no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello cancelou o encontro que acontece sempre nas manhãs de segunda-feira com a equipe técnica da pasta. Pazuello conversou apenas com secretários e assessores que são militares e que demonstraram irritação com a exposição que o ministro está sofrendo. Depois dessa reunião, Pazuello veio novamente aqui para o Palácio do Planalto para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Durante a tarde, o presidente recebeu o cardiologista Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Em entrevista coletiva, Pazuello confirmou que Bolsonaro está à procura de um novo ministro da Saúde. O presidente, sim, está pensando em substituição, está avaliando nomes. Conversei com ele e a Ludmilla. O cargo é do presidente da República. Existe essa possibilidade desde o dia que eu entrei. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair, e nenhum de nós, do nosso executivo, está com problema algum.